Se o governo quiser, ele consegue tornar permanente o auxílio emergencial de 600 reais com exatamente o mesmo valor. Eu apresento a fonte de financiamento numa PEC, que eu ainda coleto as assinaturas e peço a sua ajuda pra que você cobre o seu deputado a assinar essa PEC, que basicamente corta todas as renúncias tributárias, né? A famosa bolsa empresário, bolsa lobista. Aquele cara, grande industrial, grande empresário de um setor que vai lá no Congresso Nacional pedir pra que toda a sociedade pague pelo benefício tributário que só ele tem. Vamos acabar com isso e economizar 331 bilhões de reais com o fim dessas renúncias tributárias. Se a gente quiser, a gente pode até manter ainda algumas renúncias pra determinados setores que fazem serviços sociais importantes pra sociedade e ter uma economia de 300 bilhões de reais. Mais do que isso, vamos cortar o salário de todos os deputados, senadores, juízes e promotores e fazer com que o teto do funcionalismo público seja igual ao teto do regime geral de previdência, que é de 6 mil reais. Assim, a gente consegue dinheiro suficiente pra manter pra sempre o auxílio de 600 reais e ter um piso social de que ninguém estará abaixo disso e poderá desenvolver as suas capacidades, correr atrás dos seus sonhos, abrir a sua empresa, buscar o seu emprego, prestar concurso público, fazer o que bem entender a partir desse piso de renda mínima universal de 600 reais. Pra quem não sabe, o sistema de renda mínima foi idealizado por Milton Friedman no seu livro Capitalismo e Liberdade e vem na ideia liberal de justamente dar a escolha pra quem recebe o dinheiro. Em vez do governo, através do planejamento central, decidir o que é que a pessoa mais pobre precisa, criar um programa de governo pra isso, nomear diretores, fazer uma estatal, prestar esse serviço na ponta, gerando burocracia, corrupção e ineficiência. A ideia da renda básica universal é justamente fazer com que o próprio cidadão, o indivíduo decida o que fazer com o próprio dinheiro. E aí, podem falar, bom, mas essa proposta é inconstitucional porque fere direitos adquiridos. Muito bem, a nossa Constituição prevê, sim, direitos adquiridos, porém, não prevê direitos adquiridos sobre seres humanos, prevê direitos adquiridos sobre coisas. E o atual sistema faz com que você tenha direitos adquiridos sobre seres humanos, como, por exemplo, você tinha na escravidão. E eu não estou fazendo uma hipérbole, é exatamente como nós tínhamos no tempo da escravidão. Hoje, o nosso atual ordenamento jurídico obriga o mais pobre pra trabalhar, pra manter o privilégio do mais rico. E isso não é discurso socialista, isso é discurso realista. O mais pobre hoje paga proporcionalmente em relação à sua renda, mais imposto do que o mais rico, porque os impostos no Brasil, os tributos, melhor dizendo, estão concentrados no consumo. Tá lá no ICMS, no PIS, COFINS, tá no ISS, que o mais pobre gasta proporcionalmente mais da sua renda consumindo. Aliás, o mais pobre gasta toda a sua renda consumindo. Não sobra dinheiro pra ele colocar na poupança, pra ele fazer um investimento, pra ele comprar uma casa, pra ele ter bens que vão se valorizar no futuro e ele se proteger da inflação. Quem tem dinheiro pra isso são justamente os mais ricos. E você pode ver até que as esquerdas sempre vivem discursando contra 1% mais rico, 1% mais rico, 1% mais rico. Afinal, quem são os 1% mais ricos da população brasileira? É quem recebe, em média, 27 mil reais. Ou seja, a elite do funcionalismo público. Aliás, funcionalismo público concentrado aqui, em Brasília. Incluindo os agentes políticos, como juízes, promotores, que segundo o nosso ordenamento jurídico são agentes políticos, os próprios políticos, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores. E o que a gente quer fazer é justamente mudar esse estado de coisas inconstitucional em que a gente vive, em que o mais pobre paga pesadamente os impostos no consumo pra permitir que o mais rico tenha patrimônio e tenha renda menos tributado e, portanto, se mantenha no topo da cadeia social, no topo da pirâmide social e lá fique pra sempre, mantendo os mais pobres, sempre mais pobres, financiando uma desigualdade social institucionalizada pelo estado. E a desigualdade social é catalisada no Brasil pelo gasto público. O estudo do economista Ricardo Paes de Barros mostrou que o coeficiente de Gini, que é aquele índice responsável por medir a desigualdade social, diminuiu na iniciativa privada, ou seja, nos últimos 10 anos, a desigualdade social na iniciativa privada diminuiu, enquanto no setor público ela aumentou, que é justamente o contrário do que acontece nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, o gasto público existe justamente pra você diminuir a desigualdade social. No Brasil, não. É o contrário. Você usa dinheiro público, tira do mais pobre pra dar pro mais rico. É uma espécie de Robin Hood às avessas. Ah, não, mas não pode mexer, não dá pra mexer. A gente já tem histórico de jurisprudência que mexeu com direitos adquiridos, que é o caso da jurisprudência de crise da Suprema Corte portuguesa, quando não tinha mais dinheiro pra pagar a aposentadoria, o que a Suprema Corte falou é o seguinte, olha, todo mundo, segundo a nossa Constituição, tem o direito à aposentadoria. Porém, o quântum da aposentadoria, a quantidade, o dinheiro que será entregue, não é um direito porque tá, é determinado pela realidade, é determinado pela quantidade de dinheiro que tem. Afinal de contas, não é criando um direito no papel que ele passa a existir, passa a existir o dinheiro pra financiar esse direito automaticamente. Então, nós vamos permitir mexer nas aposentadorias que já estão sendo recebidas, justamente pra se adequar à realidade de crise que a gente tá vivendo. Essa mesma jurisprudência de crise pode ser adotada pela Suprema Corte brasileira, que já utiliza julgados de outros países pra formalizar, pra consolidar a sua jurisprudência. E mais do que isso, nós temos dois princípios na nossa Constituição. Um é a questão da tributação de acordo com a capacidade, ou seja, você tributa mais quem pode pagar mais, você tributa menos quem pode pagar menos. Esse princípio não está sendo seguido na prática. Como eu disse, os impostos estão concentrados no consumo, quem consome mais proporcionalmente os seus salários são os mais pobres, e os mais ricos concentram a sua renda, no recebimento de renda, no patrimônio e investimentos que são menos tributados do que o consumo. O que é um absurdo. Mais do que isso, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, Toda pessoa é um fim em si mesmo, toda pessoa decide qual é o próprio rumo da sua vida, para que serve sua vida, no que acredita. Toda pessoa decide os rumos que vai dar pra sua vida. E não pode ser instrumento, não pode ser meio, nem de ninguém, nem de nenhuma empresa, nem do próprio Estado. Ou seja, toda pessoa é um fim em si mesmo e não pode ser instrumentalizada pra qualquer objetivo que não seja os seus próprios objetivos. Esse é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é desrespeitado na medida em que a gente tem um sistema em que mais de 100 milhões de brasileiros são obrigados a viver com menos de 400 reais por mês, financiando os brasileiros que vivem com mais de 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês no funcionalismo público. É um programa eterno de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Então, justamente com essa PEC, a gente busca acabar com essa institucionalização da desigualdade social, tornar permanente um sistema de renda básica universal e acabar com todos os benefícios tributários que tiram a competitividade do nosso país. Porque no Brasil, a primeira coisa que o empresário precisa fazer conta antes de abrir sua empresa é sobre quanto imposto ele vai pagar. E vale mais a pena eu mudar para um Estado que não tem logística, que não tem infraestrutura, que não tem mercado consumidor, mas tem benefício tributário, do que eu pensar no produto mais competitivo, no lugar mais competitivo, com a infraestrutura mais competitiva e com o maior mercado consumidor. Ou seja, a gente produz produtos mais caros só para ter benefícios tributários regionais, diminuindo a nossa produtividade, diminuindo a qualidade dos produtos que o brasileiro consome, aumentando o preço dos produtos que o brasileiro consome e destruindo qualquer chance que a gente exporte o que a nossa indústria produz. Porque a nossa indústria é baseada em benefício tributário, não em competitividade, não em buscar o melhor produto pelo menor custo, mas em buscar o melhor benefício tributário no melhor Estado, ainda que esse Estado não tenha nenhuma infraestrutura para eu escoar o meu produto, ainda que esse Estado não tenha mercado consumidor para eu transferir para essa pessoa. Ou seja, todo o Estado de coisas no Brasil é voltado para interesses patrimonialistas, para interesses paroquiais. Todo benefício tributário tem um CNPJ, tem um CPF, tem um alvo, tem alguém que se beneficia desse benefício contra todas as outras pessoas que estão pagando por esse prejuízo difuso que traz um benefício concentrado para aquela pessoa. E ninguém se mobiliza para acabar com esse benefício difuso porque todo mundo paga um pouquinho desse benefício. E aí, na prática, todo mundo acha que não está pagando nada. Mas a conta dá mais de 300 bilhões de reais, sem falar na conta de produtividade, perda de empregos e de renda que a gente gera com benefícios tributários injustos. É isso, eu conto muito com o apoio de vocês. Agora é hora de cobrar a coerência daqueles parlamentares que dizem tanto estarem lá ao lado dos mais pobres. Será que eles continuam ao lado dos mais pobres depois de ter que tirar do próprio bolso, do próprio salário? Ou é só no discurso? Música Música